falou pessoal estamos novamente aqui hoje com João Bosco e Vinícius mais uma criação aqui de ônibus de cantores e bandas brasileiras do nosso amigo Felipe Alves e lá da Express Tavares fez essa nova esqui aqui João Bosco e Vinícius muito legal e hoje nós vamos sair aqui com esse ônibus lindo aqui com essa maravilhosa esqui e vamos lá para esse ônibus aqui é um paradiso 1600 LD da Volvo 750 cavalos anda pra caramba estamos saindo aqui vamos de Belo Horizonte Minas Gerais vamos lá para a cidade do meu amigo Felipe Alves o criador dessa esquia aqui que é João Levat João Levat hoje eu consegui pronunciar a cidade não sei se tá certo mas é isso mesmo então vamos lá em Felipe Alves lá da Express Tavares lá nosso administrador e criador dessas esquias aqui que está vendendo também pessoal vamos ligar aqui a ligar a máquina aqui e vamos seguindo aí vamos ver para onde nós vamos aqui que lado que nós vamos mostrar primeiro aqui a que legal aqui ó essa nova esqui aqui do João Bosco e Vinícius criação exclusiva do nosso amigo Felipe Alves vamos lá e temos também nossos parceiros também lá que é o Adriano Nogueira que também fornece as esquias para nós e o Léo Esquias estamos todos juntos aqui no canal para a humildade e na amizade que legal hein João Bosco e Vinícius vamos lá deixa eu ver para onde eu vou aqui ali para a esquerda vamos lá mostrando um busão aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá João Bosco e Vinícius esse lindo ônibus aqui que legal hein tô lindo hein parabéns hein Felipe Felipe Alves tá deixando um abraço aqui para um grande amigo nosso aqui tá sempre tá sempre vendo lá nosso vídeo Wesley Gonçalves e para todos os outros amigos aí abriu vambora deixa eu ver aqui para onde eu vou primeiro né a direta aqui vamos lá para João Bosco e Vinícius vamos levar a cidade do meu amigo Felipe Alves vamos lá com esse lindo ônibus aqui com a sua esqui que ainda não está à esquerda eu li do ônibus aqui com a sua esqui feita hoje quentinha saiu do forno agora eu já estou fazendo o vídeo aqui muito legal vambora com João Bosco e Vinícius lembrando que temos nossos parceiros também Adriano Nogueira lá do canal extremo e o Léo Esquias que é uma gente boa pra caramba dá um abraço também para mais alguns amigos aqui temos aqui temos muito chão ainda aí Pablo Lopes lá de Simplicio Mendes lá de Oliver Fabio Rocha Fernando Júnior lá de Franca e mandaram logo de novo os novos campeões aí da Express Tavares J.P. Oliveira e o Bernardo Barbosa lá dos nossos amigos lá então tá aí ó um abraço pessoal do Expresso Tavares que é essa viagem que eu estou fazendo e também nossos amigos lá do terceiro Tudo Carga lá Felipe Lopes e o Wesley, o Marcos e o Luís, o Wesley, o Marcos e o Guilherme Marcos, o Marcos Jorge o nosso amigo Gaúcho lá também o Edson o Luís o o Erlon está todo mundo lá o seu Jorge lá, o Jorge Pereira, o Jorgeão lá também lá de resto, todos meus amigos lá, se eu esqueci de alguém, desculpa, é muita coisa na cabeça aqui, estou ficando velho, isso aí, vamos aí, já vou pro Vinicius, esses cantores aqui, nova geração de cantores aqui, né, muito conhecidos aí, eu faço vídeos aqui de cantores conhecidos e nem tão conhecidos também, viu pessoal, aqui é democrático, deixa eu ver pra onde eu vou aqui, vou ter que mostrar o busão, né, então vamos lá, já vamos levar, vamos dar um pinotinho aqui pra gente chegar lá, que é 230 km, lembrando que eu estou no mapa Brasil, total 5.1, na versão 1.22 aqui, 1.22.10, se não me engano, é essa, da atualização, do ETS, então vamos lá, vamos curtindo aí, seguindo em frente, dá pra bom que eu vou levar, terra do meu amigo Felipe Alves, um abraço para todos aqueles que lá do Facebook, que curtem lá, os vídeos, que curtem as skis aí dos meus amigos aí, dos parceiros, e dá um abraço para todos, vamos dar aqui dentro um pouco para dar uma adiantada, né, se não a gente não chega na cidade, ó, tá na máquina dos 750 cv aqui do busão, curtindo o som, contramão, olha, aqui é Corinthians, esses caras não andam aí, ó, trânsito livre, quem anda, não é com nós mesmo, agora, hoje é, meio corrido aqui, que é 300 km, né pessoal, um abraço para todos os meus amigos aqui de, eita, de Guarulhos, tá dando um bug ali, foi muito longe, hein, foi muito longe ali, Guarulhos, aqui da região do Guila Galvão, e é isso aí, convidar vocês para participar do campeonato lá, da Express Tavares, viu, vou deixar a descrição, como sempre, vocês estão convidados, estão todos convidados, para participar lá do nosso, da empresa do nosso amigo Léo Vitor, grande amigo Léo Vitor aí, de Fortaleza, nosso presidente e proprietário da Express Tavares, nós somos colaboradores, né, quem vem, vem, o inventor foi o Léo Vitor, é isso aí, Felipe Alves, aí, bombando a sua, a sua esqui tá bombando aqui, ó, muito bonita, né, parabéns, continue assim, é nós juntos, e o Adriano Nogueira, tá lá no seu canal, extremo game, bombando também com as suas esqui, e de quando nós, e passa umas esqui pra nós, aqui, fazemos um vídeo, vamos em frente, mapa legal, hein, esse mapa de, mapa do, Brasil Total, pena que não vai aumentar mais, né, porque, principalmente é grande pra caramba, porque ele é, o rapaz foi pro EA, né, o mapa EA, então, já viu como é que é, né, o que é, é isso aí, mano, segura aí, segura no, o freio aí, que, muito legal, hein, muito bacana mesmo, vamos aí pessoal, vídeo simples, sem edição, para os amigos aí, Carlão Costa aí, tem vários, muito mais, vídeos lá de cantores e bandas lá, e todo tipo de cantor, de ritmo, hoje é um bom primo início, vamos lá, taca-lhe paz, vamos lá, que corvo, vão 750 a cavalo, hei hei, aprendizado meu amigo Wesley lá do Paraná, e o Luis, e aí, também, o terceiro turno, do Carga está bombando, hein, vamos dar um chego lá, trabalhar com o caminhão lá, O meu amigo Felipe Lopes lá de Madureira Deixar a descrição também aí Opa, 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 capotamos pessoal, capotamos Acidente na pista, acidente na pista Mas isso não tem problema não, que a gente já resolve isso aqui Foi um pequeno acidente Vai lá, acidente na pista, não tem problema Caímos fora da pista, vamos voltar para a pista Aqui assim, corremos demais né pessoal É isso aí, para você ver que tem um acidente na pista também tem Continuando aí, velocidade não dá certo em pessoal Vamos lá, vamos ver um posto de Vinicius Aqui nós Nós faz tudo que tem direito aqui Ele capota, desencapota e vamos em frente João Bosque e Vinicius Deixa eu ver quantos quilômetros está faltando Ah, 78, podemos ir mais na manhã Tem que tentar pressa agora Que legal hein Viramos de ponta cabeça Que legal, vamos em frente Vamos em frente João Bosque e Vinicius As curvas são violentas aqui pessoal Mais uma curva Aqui tem que ir bem devagar Bem devagar mesmo Não, bicho levanta, pensei que estava com o 8x2 O 8x2 não capota não Agora esse está aqui e capota O 8x2 é dois eixos dianteiro Então ele segura bem É eixo direcional traseiro também Esse não é dois truques atrás Então aqui não é eixo direcional atrás Aqui que está a diferença Não é eixo direcional O outro é eixo direcional atrás Quando você faz a curva ele vira junto E é dois eixos na dianteira Esse é o 6x2 Vamos lá, vamos embora Vamos embora Dando um toque para vocês Como é que é Os lances de ônibus E eu pensei que eu estava com outro lá Que podia entrar na curva quente Não podia Tinha que entrar mais devagar Mas é isso aí Para ficar mais realista O jogo tem que ficar mais realista Tem que mostrar essas coisas que acontecem João Bosque e Vinicius Estamos quase chegando Na cidade de Felipe Aldo Vou tomar um café lá Na casa dele lá Vamos lá Fazer mais umas esquis Lá no PC dele lá João Bosque e Vinicius Está aí Mais um show em João Balevado Pessoal aí Tem que fazer mais na mãe A curva aqui Tá vendo Eixo direcional ele não tem Ele é 6x2 Então é 4 eixos secos Aqui mesmo Ele não vai Ele levanta a traseira Mas está bonito Bem bonito Essa esqui É de parabéns Meu amigo Felipe Alves E vamos E teremos mais surpresa De mais esquis De Adriano Nogueira De Léo 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 Esquis Todo dia Sai um vídeo Aqui De cantor Daí Estamos chegando Já vamos levar Chegando Já vamos levar A cidade do Nosso amigo Felipe Alves E aí Aí Vitória Salvador João Balevado Tirar uma foto Deixa eu tirar aqui uma foto João Balevado Que legal Deixa eu ver aqui Pra onde eu vou A esquerda A esquerda Tá vendo a paca não Cabecião Aí pessoal Nós aí Mais um vídeo Espero que gostem Quem gostar Quem gostou Dá um like Lá pra nós Só pra gente Animar E fazer mais Meus amigos Companheiros Aí Parceiros De canal Fazer mais Algumas Esquisas Aí Pra nós Se divertir Aqui Escutando As abobrinhas Que eu falo Aqui Vamos aqui dentro Um pouquinho Estamos chegando Na cidade De Monte João Molevado Vamos procurar O hotel Aí Chegar no hotel Ali Já vamos parar No hotel O João Bosco Vinícius Que o que sempre Nós fazemos A sada Tá aí A empresa Tá ali O nosso hotel Olha Vou comprar Uma garagem Aqui Também Já vamos levar Aqui não tem dinheiro Nesse percam Não tem dinheiro Que legal Já vamos levar Muito bom Aqui Daí Felipe Aqui O seu A sua cidade Com a sua esquia Aqui O seu vídeo Aqui Nosso vídeo Nosso vídeo Cidade de João Molevado Tirei uma foto Tirei uma foto Tirei um hotel Aqui Legal Tirei um hotel É uma conveniada Aqui Com a nossa empresa Tirar uma foto Aqui Para ficar bonito A gente Colocar lá No Nosso canal Chegando no hotel Aqui Com o nosso Amigo Aqui Aqui Para pegar legal A foto Aqui Nós temos que ver Umas foto Né pessoal Para o povo Ver Também É isso aí Chegando aqui No hotel Na cidade De João Molevado Com o nosso Ônibus Do João Bosco Vinicius Mais um vídeo Simples Para os amigos Feito com muito carinho Vamos curtir mais um pouquinho Já Dando um abraço Para todos Nossos amigos Que curtem o canal Tá aí Mais um vídeo Com o João Bosco Vinicius Termina a música Mais um pouquinho Da música Com o João Bosco Vinicius E Muito obrigado Felipe Pelas esquisas Aí Os nossos amigos Também O Adriano Logueira Muito obrigado Muito obrigado E O Léo Esquisa Também Que é o O pioneiro Nas esquisas Aqui De artistas Muito obrigado Da Express Tá lá Tá aí Moisés Um abraço Aí Moisés Nosso amigo Lá de De cima E o Matheus Meu amiguinho Lá de Gente boa Lá de Atibaia Tá aí Legal Muito legal Falou pessoal É por aqui Que nós ficamos Até a próxima Tchau 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 Tchau